Olá amigos do meu canal no YouTube, hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2016 e eu tenho aqui uma questão enviada por um aluno meu de aulas particulares Temes Júnior, gente boa, um abraço aí Temes ele enviou essa questão para mim, pediu uma orientação então eu decidi fazer um vídeo com a resolução então vamos ler o enunciado se f e g são funções reais, tais que f de x é igual a 2x menos 2 e f de g de x é igual a x mais 2 para todo x real então g de f de 2 é igual a, aí você tem os itens você pode pausar o vídeo e tentar resolver e logo em seguida acompanhar a nossa resolução vamos em frente, ele nos fornece as seguintes informações f de x é igual a 2x menos 2 f de g de x é igual a x mais 2 e pede que a gente calcule g de f de 2 professor, para calcular g de f de 2 seria bom que eu soubesse como que é dada a função g mas eu não sei f de 2, até que eu posso calcular porque a f de x está aqui então vamos calcular logo isso para começar f de 2, professor é tu pegando aqui, nessa função aqui nessa lei que define a função na verdade e trocando x por 2 em todo lugar então você vai ter 2 vezes 2 menos 2 aí tem gente que pensa assim, 2 menos 2 é 0 aí 2 vezes 0 é 0 não, primeiro a multiplicação 2 vezes 2 é 4 aí menos 2 fica 2 então podemos escrever que f de 2 é 2 mas eu não quero f de 2, eu quero g de f de 2 então a gente tem que determinar essa tal função g a gente tem que determinar a sua lei de formação como que a gente pode fazer isso? faremos o seguinte seja k igual a g de x g de x é o que a gente quer saber a gente quer saber o k no g de x a gente pode fazer o seguinte f de k igual a x mais 2, concorda? porque o k eu estou dizendo que é g de x eu dei um nome diferente era g de x, eu chamei de k agora tá certo? por que eu pude escrever isso? porque o f do g de x é x mais 2 ou seja, o f do k é x mais 2 por outro lado, f de k é quando tu vem aqui e troca o x pela letra k então f de k é 2k menos 2 ah professor, quer dizer que por um lado f de k eu posso escrever como x mais 2 e por outro lado, f de k eu posso escrever como 2k menos 2 exatamente, acertou miserável o que eu posso fazer então com esses dois valores aqui? posso igualar, eles dois são f de k então vou escrever o seguinte bem aqui em cima 2k menos 2, que é esse, igual a x mais 2 então passando esse 2 que está negativo para o outro lado vai positivo soma com esse 2 aqui, fica 4 passando esse 2 dividindo você vai ter k igual a x mais 4 sobre 2 o que era o k mesmo? tu ainda lembra? acho que sim o k era g de x então g de x é x mais 4 sobre 2 agora ficou facinho agora é só dar o fatalite, finalizar ali não é? como é que a gente vai fazer? bom, eu quero calcular g de f de 2 foi isso que foi pedido só que o f de 2 eu calculei no início quanto é que ele vale? é 2 também, né? f de 2 é 2 então isso é o mesmo que calcular g de 2 e g de 2 eu calculo porque eu já sei como é que é dada a função você pega o número soma com 4 e divide por 2 então eu pego 2 somo com 4 e divido o resultado por 2 quanto que é 2 mais 4? 6 por 2 dá 3 então vamos anotar aqui o resultado g de f de 2 é igual a 3 item correto é o item d de dado olha gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês eu sempre digo isso sempre digo também que você pode clicar em gostei para dar uma força ao nosso canal se você assistiu esse vídeo e foi útil nada mais justo do que você dar uma força para o nosso canal clicando em gostei se você tiver vontade de ter aulas particulares comigo assim como o TMS Júnior não é quem enviou essa questão você ainda pode ter aula particular comigo aqui em Fortaleza no momento todas as minhas tardes que é quando eu trabalho com aulas particulares estão ocupadas mas na quarta-feira da semana que vem é um feriado municipal não vou trabalhar de manhã nas escolas eu posso trabalhar de manhã com você se você quiser a gente tem um horário ainda de quarta-feira da semana que vem livre você pode ligar o telefone é 98726-5376 meu nome é Demóclis trabalho com aulas particulares de matemática aqui em Fortaleza um abraço e até a próxima tchau tchau tchau